Ei, ei, tá na hora de dormir, vamos deitar. Provavelmente assim como eu, você já teve aquele momento que estava deitado na cama e do nada acordou chutando no desespero. O que foi? Eu tô caindo? Será que a biologia explica isso? Sim, explica. Na época que a gente viveu em cima das árvores, né, vocês lembram disso? Eu lembro, na minha infância eu fiz muito isso e caí de árvore. Mas bem, na época que nós estávamos lá, né, vivendo em cima das árvores e estávamos cansados muitas vezes, os nossos antepassados acabavam caindo de lá. E conforme o tempo foi passando, acabaram desenvolvendo arte mãe, tipo de tesis esparmos pra poder se segurar em alguma árvore e não poder cair, pra poder se salvar. Já que você caísse e o predador que tá lá embaixo te esperando, simplesmente pegava. Então os mais adaptados, ou seja, conseguiam dormir melhor, sobreviviam. E tchau! E tchau! E aí E aí